A TV Tenista tem o prazer de conversar hoje com o Sérgio Sá, mestre de cerimônia oficial do Brasil Open. Sérgio, obrigado pela sua participação aqui na TV Tenista, mas antes de falar do Brasil Open, de você ser o mestre de cerimônia oficial do Brasil Open, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que começou até chegar aqui. Na verdade, falando com o pessoal da TV Tenista, eu comecei em 2011, minha carreira em grandes eventos, através da oportunidade com a Coca Tavares, e minha estreia no tênis foi uma estreia no ginásio do Ibirapuera, com a volta, o retorno do Rafael Nadal. Aí em 2013, a Coca, o Luiz Felipe Tavares e a equipe acreditaram em mim, eu trabalhei com outro profissional muito bacana, que é o Marco Antônio Manhãs Rodrigues, que hoje está na Sport TV, e fui o MC daquela edição do Brasil Open. De lá para cá, de 2013, eu fiz 2014, 2015, 2016, agora é esse ano, e se Deus quiser, vou estar na próxima edição. Muito bom, conta um pouquinho para a gente como surgiu a locução, em que momento ela surgiu na sua vida, porque sabendo que você fez até a locução do mercado barateiro, minha avó, meu filho, vamos lá no supermercado barateiro, que hoje nem existe mais, mas como é que começou? Começou locução no mercado, porta de loja, conta um pouquinho dessa história para a gente. Na verdade, eu fiz rádio, não rádio, TV, fiz rádio, um curso técnico, eu sou advogado de formação, fiz direito, me formei há bastante tempo, e advoguei até o ano de 2009. Em 2009, eu resolvi parar com tudo, mudar, ir para a área de comunicação, para isso eu fiz rádio, aí, obviamente, que no começo da carreira, a gente tem que inaugurar supermercado, a gente tem que trabalhar com trabalhos que não são, desmerecendo ninguém que faça isso, mas são trabalhos com uma complexidade um pouco menor. Aí acabei fazendo isso, tenho um orgulho de dizer que fiz inauguração de pão de açúcar, que na verdade, quando o grupo Pão de Açúcar comprou o barateiro, então fiz várias inaugurações de supermercados, aí fiz locução de loja, o cebola, 99 centavos no quilo, aquela história. Vem dia tudo. Vem dia bem, vem dia bem, graças a Deus. E de lá para cá, daí, trabalhei em rádio durante quase um ano, tive um programa numa rádio no interior de São Paulo, durante quase um ano, e depois disso eu resolvi ir para a questão dos eventos de grande porte. Desses eventos de grande porte, surgiu a oportunidade do Beat Soccer, que foi a minha estreia, na Arena Guarapiranga, que foi um projeto muito bacana, e do Beat Soccer veio o tênis. E do tênis aí eu faço também, além disso, eu faço eventos corporativos sociais, em clubes ou para empresas, sou apresentador, além de locutor, e agora estou fazendo jornalismo. Muito bom. Você percebe que o negócio realmente ganhou uma dimensão muito grande. E como você disse, você começou no Brasil Open em 2013, foi o ano também que a gente se conheceu, e de lá para cá parece que as coisas melhoraram bastante. Hoje você está com assessoria também, tem o pessoal te ajudando, conta um pouquinho para a gente disso. Na verdade, essa edição, depois de três edições do Brasil Open, a COC, a direção do torneio, confiou a mim a direção artística, ou seja, fazer toda a parte de merchandising, as ações que envolvem os patrocinadores. Então, eu coordeno junto com uma assistente, que é a Jennifer Takahashi, que é uma assistente sensacional, bilingue, que me auxiliou esse tempo todo, e com o meu super parceiro, o DJ Eduardo Tomiatti, que a gente está junto desde 2011 juntos. e fazendo o Brasil Open a quatro edições consecutivas. Espero que isso dure por muito, muito tempo, cara. Queria agradecer, foi um prazer imenso conversar com você. Pessoal que quiser contratar o seu trabalho, quiser contratar a sua equipe, conforme você disse para a gente, que faz evento, essas coisas todas, acessa onde, liga para quem? Na verdade, o meu site é sergiossahapresentador, tudo junto, .com.br. O meu e-mail é loclocsergiohsa.gmail.com. E, só dando um toque para a galera, a TV Tenista, eu tive o grande prazer, o meu primeiro registro, na entrada do Rafael Nadal, em quadra, em São Paulo, quando ele veio para o Brasil, a primeira vez que ele veio para o Brasil foi em 2013, foi através da TV Tenista. A TV Tenista que fez o anúncio, eu fazendo o anúncio, eu ouvi a minha locução e fiquei muito satisfeito. Eu agradeço muitíssimo a TV Tenista, por isso que estou aqui hoje, para agradecer de coração a todos vocês. A gente que agradece ter você falando para a gente e realmente ficamos bastante orgulhosos em ter sido o primeiro a mostrar para o tênis, que até o momento o pessoal ouvia a sua voz. E quando o pessoal te viu ali na TV Tenista, no primeiro vídeo do Rafael Nadal, realmente foi muito bom. Sérgio, que agradeço, mais uma vez e sucesso e que a gente possa ouvir a sua voz por muitos e muitos tempos aí no Brasil Open e em outros torneios e outros eventos também. Se Deus quiser, ele é de querer. Muito obrigado.